Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez pra estar trazendo aqui pra vocês a atualização de uma das melhores addons de Naruto, galera. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for, esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu posto vídeo todos os dias, uma hora da tarde. Fico uns diazinhos sem vídeo no canal porque eu tava meio doente, mas já tô recuperado. Tamo safe, vamos gravar vídeo todo dia, galera. E a addon que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é a Naruto Legends, galera, do meu grande amigo Felipe. O download tá aqui na descrição junto com tudo real de como baixar a addon. E galera, mano, é muito incrível essa addon. Tipo, eu já fiz vários vídeos dela e eu sempre falo que é uma das melhores addons de Naruto, galera. E eu organizei aqui bem legalzinho pra estar mostrando. Primeiramente, fica com esse mega menu aqui bem legal, que se você clicar com o botão direito, você pega o menu das missões. Como você pode estar vendo, ó, tem várias missões aqui bem legal, como você pode estar vendo. Então, tipo, bem da hora. Tem também o custom, galera. Ah, eu peguei aqui sem querer. É, tá. O custom, galera, vamos estar pegando aqui o menu de custom, que eu escolho se eu vou ser homem ou eu vou ser mulher. E eu quero ser homem, galera. Eu quero ser homem aqui, então. É isso, galera. Eu acho que eu já sou homem já, mas tá safe, tá safe. Tá safezinho, tá safezinho, galera. Tá, agora eu acho que eu acabei perdendo o meu menu, galera. Como eu faço pro meu menu voltar? Não sei, mas vamos estar entrando aqui no game mode. Galera, tô com a versão que ele me mandou antes de lançar, então pode estar um pouco lagado. Mas qualquer coisa, né, já faz pra ele aí, Felipe. Ó, tá com erro aqui. Tá, eu cliquei. Tá, custom. Tá, agora vamos pro shopping, galera. Tem aqui o nosso shopping. Ó, Dom Joutus, olha que da hora. Caraca, galera. Tem como comprar com TP, mano. Não sabia. Roupas. Caraca, mano. Class? O que é esse class? Ah, ainda não tá pronto o class, galera. O class ainda não tá pronto. Ah, eu sou classe D. Eu sou classe D. Caraca, galera. Não sabia, véi. Nossa, que top, mano. Caraca, é insano, família. É insano. E também tem o menu de clãs, galera. Vamos tá pegando aqui o menu de clãs. Vamos lá. Vamos passando. Cadê, cadê? Clã, 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 clã. Ó, opa. Cadê? Ah, o clã não tem não, galera. Eu achei que tinha o de clã. Deixa eu ver. Clã. Vamos ver se tem menu de clã. Não, tem menu de clã sim, galera. Tem menu de clã aqui, ó. Pronto. Shift. Não, é. Tá meio bugado o menu de clã. Mas pode crer, galera. Tem esse menu aqui bem massa. Caraca, mano. O UTP, como eu consigo UTP? Não é batendo? Acho que ele derrotando, galera. Deixa eu ver aqui. Caraca, acho que ele derrotando esses bichos. Tá, deixa eu pegar essa espada aqui, ó. Caraca, que insano, galera. Como você pode tá vendo, ele tem meu chakra, tem meu TP, tem calorias. Não sei pra que serve. Tá, é. Eu não sei pra que serve, galera. Caraca, mano. Ainda vou ter que aprender como jogar essa addon. Nossa, então tá da hora, galera. Dá pra fazer uns vídeos bem massa, mano. Se pá, eu até faço uns vídeos aqui dessa addon, cara. Nossa, tá muito insano, galera. Deixa eu tá pegando aqui. Tem alguns modos pra tá mostrando pra vocês, galera. Então, tá mostrando aqui alguns modos bem da hora mesmo. Tá mostrando beleza. Primeiramente, eu vou tá mostrando aqui o Byakugan, galera. Que você fica no Shift e ativa. Como você pode tá vendo, bem legal. Tem o Byakugan ativado, galera. Pode ver que minha vida já subiu. Tem o Jogun, galera. Caraca. Tá, o Jogun. Bem bonito mesmo. Tem o Karma do Boruto, galera. Vamos ver quanto de vida tem de vida. Tem 6... Nossa, 80 de vida. E tem o Karma do Boruto 2, galera. Eu acho que esse aqui vai ter 80 de vida. É, quase acertei. 92. Tem o Karma do Kawaki, galera. Karma do... Ah, também tô... Calma lá. Ih, toma aqui. Tá, o Karma do Kawaki tá equipado. Tem esse Karma do Kawaki aqui também, galera. Toma aqui, como você pode tá vendo. Ah, 92. Tá, pelo menos. Vamos ver o que é mais forte. Vamos ver esse. Calma aí. Acho que é mais forte esse, hein. Ah, pode crer. É a mesma coisa, galera. A mesma coisa. Tá, agora vamos tá mostrando aqui pra vocês outros modos aqui, né. Que vocês viram que eu peguei. Ah, e tem esse daqui também, galera. Esse daqui é o Karma Code. Eu não sei o que é esse Karma Code. Se alguém souber o que é o Karma Code aí, galera. Tá, pelo menos 100. Caraca, 100, mano. Nossa, eu não sabia, galera. Mas ele é 100. Caraca, galera. Então ele é mais forte. É um Karma um pouco mais forte, galera. Tá, aqui tem a marca da maldição. Vou tá mostrando tudo já esse daqui. É, vamos tá mostrando tudo esse daqui. É, vou conseguir mostrar tudo. É, primeiramente tem a marca da maldição. Como você pode tá vendo, a marca da maldição do nível 1 do Sasuke. Vamos ver de coisa de vida. Nossa, 100 de vida. Caraca. Essa tem a marca da maldição 2, galera. Que também é do Sasuke. Vamos ver. Deve ter 100 de vida também. É 100 de vida. Essa aqui é a borboleta do Choji, galera. Deixa eu tá tirando aqui. Borboleta do Choji. Vamos ver se eu vou. Não, eu não vou. Nossa, mas tem a animação bem da hora, galera. Caraca. Ela dá 100 de vida. E essa é a da Chocho, galera. Que é a da filha do Choji. Eu nem sabia que ela tinha isso, mano. Não tô acompanhando o Boruto. Caraca, mas tá bem insano. Também dá 100 de vida. Tem o modo da Haku. Nossa, galera. Do Haku, né? Porque o Haku é homem. Primeiro trap que eu já vi na minha vida. 100 de vida também. Tem o Teisengan. Tá, o Teisengan tem que dar mais de 100 de vida, né? Pelo amor de Deus, cara. Cara, Teisengan é 100 de vida. Tá, tem o Teisengan. Manto. Nossa, tá bonito, hein, Felipe? Caraca, Felipe. Tá bonito, hein? Nossa, gostei. Show de bola. 124 de vida. Tem o... Nossa senhora. Olha o modo Justin, galera. Quanto de vida esse miserável deve ter? Nossa, é muita vida, galera. Meu Deus do céu. É muita. Nossa, é muita vida. Nossa, deixa eu estar pegando aqui no Game Mode Poção de Cura só pra mim ver. Ó, um. Um só pra mim ver. É... Vida, é vida, né? É vida instantânea. Só pra mim ver. Vamos aí. Game Mode zero. Ah, tá. Eu perdi o modo do Justin. Que legal, né? Tá, porque eu entrei no Game Mode. Se pá. Pronto. Vamos lá. Cara, deve ser muita vida, galera. Nossa. Vamos ver como ele para. Ele para ali, né? É, mas ele fica regenerando. Vamos ver. Não, é muita vida, galera. Eu sei que é muita vida. Cara, ao total, mano. Eu não sei quanto deve ser. Mas é muita vida, galera. Tá? Prula, mano. É vida virada girar. Ah, mas... Dura pouco tempo essas vidas. Deve ter uma regeneração absurda. Pode crer. Tá, essa aqui é a Asa da Konan, galera. Vamos ver a Asa da Konan. Quanto de vida ela deve dar? A gente vai pegando aqui os próximos modos. Tá, o próximo modos são esses daqui. A Asa da Konan dá 96 de vida. Tem o Ketsurigam, família. Vamos ver o Ketsurigam. Quanto de vida vai dar o Ketsurigam. Vai dar 96 de vida. Tem o Modo Senin do Hashirama. Vamos estar vendo o Modo Senin do Hashirama. Quanto de vida vai ter 96. E o Modo Senin dos Sapos, galera. O Modo Senin dos Sapos deve ser 100 de vida, eu acho. Vamos ver. É, 100 de vida. Acertei. 100 de vida. O Modo Senin dos Sapos. Então tá, nós já mostramos aqui esse baú aqui completo. Agora é o baú dos Uchihas, galera. Mais ou menos o dos Uchihas, né? Vamos estar mostrando aqui. Nossa, tem muito olho. Caraca, Muinoc. Olha isso. Tá, e depois eu mostro os portais, galera. Primeiramente tem o Sharingan nível 1. Como você pode estar vendo o Sharingan nível 1. Ele vai dar bem pouquinho de vida. É, não deu não. Deu 100 de vida. Esse daqui é o Sharingan nível 2. Ele também vai dar 100 de vida, eu acho. Ele só melhora aqui as coisas. Tá, e tem o Sharingan nível 3, galera. Eu acho que ele vai dar 110 de vida. Não sei. É, 100 de vida também. Tá, tem o Magenkill do Kakashi. Também vai dar 100 de vida. Todos os Sharingan estão aí 100 de vida? É, então... É. Tudo é 100 de vida. O do Itachi. Do Itachi. Esse daqui é de quem? Ah! Não sei de quem é, não. O do Fugapo? Sei lá. Não sei de quem é, não. Caraca, mano. É bonito. Tá, esse daqui é o do Magenkill do Madara. Também 100 de vida. Tá, eu não sei se é porque eu que estou fazendo alguma bosta, mas eu todos é 100 de vida mesmo. Não sei. Sei lá. Tá, esse daqui é de quem é? Esse daqui é o da Sarada. Tá. Então, eu sem querer coloquei um modo. Esse daqui é o da Sarada. Tá, é da Adam, criação dele. Esse daqui é o do Shisui. Toma o do Shisui, bem louco. Tá, e vamos ver o do Sasuke, galera. Esse é o do Sasuke. Então, o do Sasuke acabou dando uma bugadinha, meu irmão. Acho que deve estar... É, tá bugada a textura do do Sasuke, mas tá bom. Aí, ó. Esse é o do passeio do Sasuke. Tá, esse daqui é o do Danzo, galera. O do Danzo também deve dar 100 de vida. Eu não sei se é por conta do meu TP, alguma coisa abaixo. Esse daqui é o meu Rinnegan. Tá, não. O Rinnegan já dá mais de vida, galera. E o Rinnegan acho que vai dar uns 150 de vida. Não, 124 de vida. Tá, esse daqui é o Rinnegan Supremo do Sasuke. Vamos ver. Cara, tem que dar uns 160 de vida, né, mano? É, o Marcos que vai regenerar. É, vai dar uma vidinha, hein. Vai dar uma vidinha boa, galera. Vamos ver. Deixa eu esperar. Acho que ele é 150. Não, 140. É, 136. Tá, esse daqui é o Rinnegan Supremo. Nossa, nos dois olhos, mano. Tá, eu nem sabia que tinha, mas deve ser da Adon. Caraca. Insano, insano. Tá, esse daqui é o Rinnegan Sharingan. Tá, eu acho que esse daqui já é mais forte do que o Rinnegan Supremo. Acho que não, né? Tenho certeza que é mais forte do que o Rinnegan Supremo. Vai ter o dobro de vida. Esse daqui é o Rinco do Hagoromo. Deixa eu estar usando o Rinco do Hagoromo. Tá, preula. Olha o tanto de vida, fiote. Nossa, muita vida, galera. Muita vida. Nossa, nossa. Já passou de 100. Olha isso, 200. Nossa, 200 de vida, galera. Nossa, 200 de vida. Tá do mal, galera. Nossa, 200. Tá, vou estar mostrando aqui pra vocês todos os portais, né, mano. Os oito portões. Tá, primeiramente, galera, esse é o portão número 1. Como você pode estar vendo, é o portão de abertura. Tá, esse aqui é o portão número 2. Como eu estou com esse modo, acho que eu vou ficar assim mesmo. Esse é o portão número 3. É, era porque eu estava com esse modo, galera. Portão número 3, bem safe. Esse aqui é o quarto portão. Nossa, já estou levando um dano no quarto portão, cara. Nossa, velho. Esse daqui é o quinto portão. Estou tomando um dano aqui, mano. Nossa, vou tomar um dano, velho. Esse é o sexto portão. Vamos ver se a gente tem que regenerar também, né, velho. É, tá regenerando. É, tá regenerando, mas também estou tomando dano. Esse é o sétimo portão. Ah, e a visão fica assim, tá, galera? Toma, esqueci de mostrar isso, ó. Ó a visão, sétimo portão. Tá ligado? E agora vamos o oitavo portão, galera. A visão fica vermelha. Olha que top. Esqueci de mostrar, galera. Será que o do Sharingan também fica sem as visões? Que eu não vi, né, galera. Vamos estar pegando aqui no game mode. Vamos estar pegando aqui no game mode. Sharingan e o Biakugan. Sharingan... Mas acho que não, mano. Sharingan... Calma aí. Biakugan. Vamos ver. É, também não mostrei o Biakugul, galera. Tá. Vamos lá. Biakugan não, não fica. Sharingan não fica. E o Biakugul que eu não tinha mostrado, galera. Esse daqui é o Biakugul da Tsunade. É, se eu deixar algum modo passar, eu peço desculpa, tá, mano? É, mano. Eu vou ter que pegar... Barra, Game, Y, T, Crazy. Pronto, senão eu vou morrer, galera. Pronto, senão eu ia morrer. Se é louco, pronto. Safe, safe. É, o importante é você ficar com aquela visão, galera. Se quiser... Eu esqueci de mostrar. Tá, vamos estar mostrando aqui a Kurama, galera. Esse daqui é o Mantu 1 da Kurama, como você pode estar vendo. Calma aí. Shift. Aê, galera. Mantu 1 da Kurama, você fica com a visão assim também. Bem legal, bem top. Mantu 1 da Kurama, você fica com 16 de vida. Esse daqui é o MK1 da Kurama. Tá, o MK1 da Kurama aqui. Você fica com a visão meio amarela, tá ligado? A visão amarela. A visão amarelinha. Bem legal, bem bonito. Esse daqui é o MK2 da Kurama. Aqui é só olhando aqui essas fitas, tá ligado? Bem da hora, bem massa mesmo. E é forte. É forte o MK... É forte o MK2. Esse daqui é o Rinkodou da Kurama. Tá, é a mesma coisa o Rinkodou. Só muda as Golodama ali atrás. E que você vai ter uma vida, tipo, muito absurda, tá ligado? Tipo, muito absurda. Aqui tem o modo do Shukaku, tá? Deixa eu estar tirando aqui. Esse é o manto do Shukaku, galera. O manto do Shukaku, você não fica com nada na visão. Esse é o manto do Shukaku 2, galera. Bem top mesmo. Bem bonito. E esse aqui é o modo Rinkodou do Shukaku, galera. Esse é o modo Rinkodou do Shukaku. Então é isso, né, galera? Esse é o modo Rinkodou do Shukaku, cara. Caraca, bem, bem da hora, bem da hora. Cara, a Adam tá bem legal, velho, mano. Nunca me decepciona essa Adam, velho. De verdade, velho. Essa Adam é muito insana, galera. Tá, vou mostrar mais aqui, mais um baúzinho pra vocês. Que são o Susanoo, galera. Susanoo daqui da Adam, tá ligado? Tem aqui esse Susanoo... Ó, louco. Ó, louco. Tem esse Susanoo aqui também, que é o do Kakashi. Nossa, é muita vida. Caraca, o Susanoo tem muita vida. Tá, esse aqui é o do Itachi. Ó, louco, ó. Bem massa. Esse é o 2 do Itachi. Então ele vai ter ainda mais vida, galera. Vamos ver a visão. A visão fica normal, galera. Fica bem normal a visão. Bem top. Esse aqui é o da Sarada, tá ligado? Da Sarada. Esse aqui é o do Madara, tá? Fica normal também o do Madara. O 2 do Madara. Ué, a vista fica normal. Graças a Deus. Bem da hora. Bem lindo. Esse aqui é o do Sas... Ah, o do Sasuke já vem aqui, ó. Esse é o do Sasuke 1, galera. Sasuke 1... Não, esse é o do Sasuke 2. Caraca, mostrei o 2 primeiro. Esse é o do Sasuke 1, galera. Esse é o Sasuke 1. Com a mãozinha e nada, assim. Fica bem legal. Bem legal. Galera, tem algum... Eu não sei se eu deixei eu passar alguns mods, mas tem algumas roupas aqui, como você pode estar vendo, ó. Tem a roupa do... Tem a Gambai, galera, que dá 20 de dano. E também tem essa roupa aqui do Naruto. Deixa eu pegar a roupa do Naruto e toma. Tem a roupa do Naruto aqui e a Gambai. Bem da hora mesmo. Deixa eu dar um barra clear. Aqui tem a roupa da Akatsuki, galera. Junto com uma kunai que eu acabei pegando. Mas deixa eu pegar a roupa da Akatsuki. Pronto, tem a roupa da Akatsuki e também tem essa kunai bem insana. Olha aqui a roupinha da Akatsuki. Bem legal mesmo, tá ligado? É... Tem outra roupa da Akatsuki, a roupa da Akatsuki branca. Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês. Essa daqui é a roupa da Akatsuki branca. Bem da hora mesmo, a branca. Eu nunca vi no anime. Eu não sei se é um Finder ou se os caras gostam de colocar na Adam. Mas é bem legal as espadas. Mano, eu gosto demais das espadas dessa Adam, velho. Ô, louco. Ó. Ó esse, mano. Mano, esse daqui é um dos modos mais bonitos, galera. É da roupa mais bonita. Caraca, olha essa roupa, mano. E também tem essa daqui que é a espada de... A foice do Hidan, tá ligado? Bem massa mesmo. Bem top. Essa foice do Hidan. Tá, aqui tem a roupa de Jonin, tá ligado? Vamos tá pegando aqui a roupa de Jonin. Eu não tô conseguindo pegar, por quê? Peguei a roupa de Jonin. E também tô com a Sakujou do Obito, galera. Aqui, ó. Bem da hora. Sakujou do Obito. Bem insana. Bem top. Galera, aqui tem a roupa do Hokage, mano. Como você pode tá vendo aqui, ó. Tem a roupa do Hokage. E também o Sakujou do Naruto, tá? Ainda também tem o Sakujou. E essa daqui é a roupa do Hokage. Bem top. E essa daqui, galera, é a roupa de Jonin também. E tem a Sakujou. Acho que é do Madara. Essa não. Do Hagoromo, galera. Essa é a do Hagoromo. E bem top. Nossa, bem insano, galera. Bem insano. Eu vou tá entrando aqui no Game Mode pra ver se eu deixei algum modo passar, galera. Porque, mano, tem muita coisa aqui, galera. Nessa área tem muita coisa, mano. E também o que eu tava querendo ver é a customização de cabelo, galera. Que eu não aprendi a usar, mano. Mas tem como você equipar cabelo, tá ligado? Ó, como você pode tá vendo, ó. Ó, vamos tá usando aqui, ó. A pele. Tem como você escolher a cor da pele, galera. Ah, a cor da pele aqui. Cabelo. É, caraca. É que eu não soube mexer no menu, mano. Eu não soube mexer no menu de customização, tá ligado? Aqui, ó. Customização masculino. Como é que isso eu... Ó. Eu não tô sabendo mexer no menu. Acho que ele tá bugado, galera. O menu tá meio bugado, mano. Caraca, velho. Tá, acho que tá meio bugado o menu. Mas, mano, tem muita coisa da hora aqui nessa área, galera. Tipo, muita coisa insana pra você tá explorando. De verdade mesmo. Tem comida aqui. Tem esses classes, tá ligado? Cara, essa área não tá legal. Acho que eu vou até fazer uma live explorando ela, cara. De verdade. Eu gostei muito dessa área. Ela tá bem legalzinha pra explorar. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês alguns espaços aqui pra vocês. Pra vocês tá vendo qual os espaços que tem aqui nessa área, mano. Primeiramente, esse daqui é a Kurama. Kurama. Pode crer, Kurama. Tá, esse daqui é a Sombra. Tá, esse daqui... Tá, esse daqui é o Iruka. Esse daqui é o Kakashi. Esse daqui é aquele loucão lá que eu esqueci esse nome. Tá, esse daqui é o negócio da Tsunade. O Shukaku. Caraca, o Shukaku é grande. Esse daqui é o Ryuga. Esse daqui... Ah, o Gamabuta. Bem da hora o Gamabuta. Caraca, tá insano o Gamabuta, galera. Caraca, mano. Tá insano demais. Tá, esse daqui quem é? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, esse daqui é o Assombra. Esse daqui é o Tihra. O Tihashi de cicatriz. Esse é o Ninja, galera. Então é isso, família. Mas, família, o vídeo já ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no botão de gostei. E não foi esquecido de se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu posto vídeo todos os dias, uma hora da tarde. Eu tô conto com todos vocês. Pra gente tá chegando aí a marca de 17 mil inscritos. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis!